Música Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho Uma igreja viva 24 horas Porque a vitória dele é nossa vitória Esse ministério tem como pastor primais o reverendo José Santana Um profeta para a nossa geração Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só Ele virá para reinar Aleluia Temos um compromisso com a pregação do evangelho, a mensagem da cruz Pois acreditamos que somos os 7 mil que não se curvaram E vem pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo Morto e ressuscitado Música Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Esse é o meu, o seu, o nosso programa Mundo Real Programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho Uma igreja viva 24 horas Uma igreja que ama você Eu quero mandar os parabéns para todos os membros discípulos Da igreja viva 24 horas Que tem se enganjado na missão de propagar o evangelho Nós queremos em nome do nosso reverendo agradecer você Que pelo Facebook, pelo Youtube, tem sido ativo todos os dias De segunda a sexta, nós estamos aqui comprometidos com a pregação do evangelho Obrigado a você, obrigado a todos os amigos que acompanham essa programação Hoje não vai ser diferente Nós estamos com grandes mensagens do nosso reverendo Pregada no templo central da Assembleia de Deus em Gramacho A nossa igreja fica na Avenida da Civargas, 701 Gramacho Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões Todos os dias, nós estamos tendo culto presencial e online Para maiores informações, você entra em contato com os números que aparecem aqui para você E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida Quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio ou zona sul do Rio Estamos na rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana A nossa igreja também está na Barra da Tijuca Entre em contato conosco e procure uma igreja viva mais próxima de você Eu tenho certeza que esse Deus que mudou a minha vida vai fazer grandes milagres na sua também Aliás, Deus não se aposentou Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Eu quero que você fique ligado porque nós vamos transmitir agora na sequência Uma mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos O Espírito Santo tem se servido do nosso pastor e ele tem trazido mensagens cristocêntricas Mensagens que transformam nossas vidas se nós decidirmos crer, tá bom? No final do programa nós vamos fazer uma oração por você Que está enfrentando qualquer problema em qualquer área da sua vida Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível Não há ninguém que se aproximou de Deus com fé e voltou para casa do mesmo jeito Esse Deus ele te ama e ele quer transformar e fazer grandes coisas na sua vida Acompanha um trecho da mensagem do nosso reverendo e nós já voltamos Vamos abrir agora no livro de Atos E vamos passar pelo capítulo 10 Eu posso ler um versículo, vocês leem outro versículo Para ter assim a noção bem geral, tá? E depois vamos ver como é que fica Com Deus Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio Centurião da corte chamada a Italiana Esse homem observou claramente durante uma visão Cerca da hora nona do dia Um anjo de Deus Que se aproximou dele e lhe disse Agora envia mensageiros a Jope E manda chamar Simão Que tem por sobrenome Pedro Logo que se retirou o anjo que lhe falava Chamou a dois dos seus domésticos e um soldado piedoso Dos que estavam no seu serviço No dia seguinte Indo eles de caminho Estando já perto da cidade Subiu Pedro ao irado Por volta da hora sexta A fim de orar Então viu o céu aberto E descendo o objeto Como se fosse um grande lençol O qual era abaixado A terra pelas quatro pontas E ouviu-se uma voz Que se dirigia a ele Levanta-te Pedro Mata e come Segunda vez a voz lhe falou Ao que Deus purificou Não consideres comum Enquanto Pedro estava perplexo Sobre qual seria o significado da visão Eis que os homens enviados Da parte de Cornélio Tendo perguntado pela casa de Simão Pararam junto a porta Enquanto meditava Pedro Acerca da visão Disse-lhe o Espírito Disse-lhe o Espírito Disse-lhe o Espírito Estão aí dois homens Que te procuram Eu os enviei E descendo Pedro Para junto dos homens Disse-lhe o Espírito Aqui me tem Diz-lhe Sou eu a quem buscais A que viestes Eu vou recomendar Que vocês possam ler Esse capítulo 10 Tá Todo esse capítulo 10 Se quiser ler um pouco O 9 também ajuda Contexto E o 11 Mas o 10 como central Entende? Então apenas o que eu vou pontuar Aqui agora Para a gente fazer o encerramento O que eu vou pontuar Nós não concluímos A leitura Mas nesse capítulo 10 Os olhos do Senhor Se voltam para esse lugar Chamado Chamado Cesareia Nós já estivemos lá em Cesareia Tanto que a gente aprende a distinguir Na Bíblia Tem a Cesareia de Filipos Não é isso? Que fica lá perto do Perto do Do Líbano Ali Aquele De onde Lá naquele cantinho Quem já esteve lá comigo? Quem já esteve lá? O Pastor Celso já esteve lá também Aquele cantinho ali De onde sai o Jordão Aquela coisa toda E tem E mas tem a Cesareia Marítima Chamada Marítima Que é a Cesareia Banhada pelo Mar Mediterrâneo Banhada pelo Mar Mediterrâneo Os governadores Os governantes O próprio Pilatos E outros Que eram enviados por Roma Ficavam ali Em Cesareia Então Cesareia é um lugar Era um lugar muito importante Era um lugar muito importante E lá Então tinha esse homem Que é o Senhor Cornélio Que hoje está no céu Está lá Está todo mundo lá Um ponto de encontro E esse Cornélio Ele era um homem Que ele era religioso Era um homem De boas obras Só tinha um problema Ele ainda não era salvo Quando é que nós cristãos Vamos estar Interessadíssimos Na salvação das almas Que apesar de alguém Ter atitudes bondosas Dosa Ter uma religião Mas não são salvos A salvação Porque o grande problema Do ser humano Tem que ser visto Em dois aspectos Número um Relacionamento Inadequado com Deus Relacionamento inadequado com Deus O problema de relações Correto E por causa Do pecado O homem Para se aproximar De Deus Era preciso ter o que No antigo testamento O O sacrifício Não é Tanto que depois Que Israel É elaborado Ali direitinho Então tem toda Uma maneira Da pessoa Se aproximar De Deus Não tem Preparando o campo Para a plenitude Dos tempos Quando viria Jesus Cristo Então a parte De Cristo O cara diz Eu nunca Dei um tiro Em ninguém Então eu vou Para o céu Eu nunca Nunca pecou Qualquer tipo De pecado Vou para o céu Não Então o Cornélio Era um homem Que estava perdido A pesar Aí vai chegar lá O anjo Que vai falar Das boas coisas Que ele fazia Mas que ele Precisava Conhecer O caminho Precisava conhecer O caminho Agora para conhecer Esse caminho Era preciso Encontrar quem? Hein? Alguém Que lhe indicasse O caminho Era preciso Encontrar um crente Na verdade Um crente Que estivesse Na igreja E aí Naquele caso Foi um crente Especial Que era até Um apóstolo Mas não teria Que ser necessariamente Um apóstolo Não tem que Necessariamente Ser um apóstolo Para pregar Jesus Amém? Amém? Então todos Devem pregar Jesus Mas aí então Era o começo Ainda fazia parte Do começo E aí a gente Observa Que eu e você Como cristão Precisamos Parar todos os dias E pensar Neste mundo Nessas pessoas Que estão Na terra E sem Jesus E que estão Perdidas Às vezes a impressão Que se tem É que hoje Temos parte Da igreja Uma igreja Que não se compadece Dos perdidos Toda pessoa Que você encontrar Você vai comprar Ou vai vender Ou vai Sei lá Onde você for É Tem que ser um candidato Ao céu Por ter o intermédio A você evangelizar Olha Sinceramente Eu sei que Parte dos cristãos Hoje Eles não Têm isso Como Missão Deles Dentro da nossa Missão do esporte Não é só a missão Do esporte Mas De maneira Muito Significativa Temos visto Como é que isto Funciona Quando se vê Aquela Imagem Daquele vídeo Ou foto Daquele vídeo Ou a missão Como faz E como vai acontecendo É porque Esses Esses Seres Que foram Transformados Pelo Senhor Eles entenderam Isso E assimilaram Isso Eu insisto Sou insistente Eu creio Que nós podemos Insistir E isso Se tornar Algo Na vida De qualquer Membro Da igreja De qualquer Profissão Amém Qualquer que seja A sua profissão Qualquer que seja A sua profissão Você vai Para aquela Empresa Para ser Sal Luz E dar Testemunho De Jesus Todo crente Ele tem Essa responsabilidade Uma vez Eu li O livro Pastor Humberto Que mandou Esse livro De Charles Spurgeon Todo crente Segundo Charles Spurgeon Interpretando Bem o Contexto Geral Das escrituras Todo crente Ele tem Que ser Um missionário E se ele Não é Missionário Ele é Impostor Assinado Charles Spurgeon Considerado Príncipe Dos pregadores Se ele Não é Um Missionário Ele é Um Impostor Quer dizer Uma aspiração De levar Outras Pessoas A Cristo Pessoalmente Aí você Vê aquela Casa Lixeia Ali está o França E a Esposa Larissa Ali está o Bruno E a Esposa Está o Morelli A Esposa Todos Estão Ali Agora Ali é Mal barato Uma das Coisas Que nós Presenciamos O Interesse Das Esposas As Esposas Acompanhando Os Maridos Do Mesmo Nível Elas Querem Lá em Cianorte Indo para Rua Também As Esposas Acompanhando Os Maridos Deus Abençoe Esses Irmãos Todos De Cianorte Todos Que eu citei Alguém Mais Que está Lá E eu Não Citei Mas Tem Sua Importância Então Nós vemos Aqui O Seguinte Esse homem Cornélio Ele Tinha Sua Família Cornélio Ele Era Um Centurião Romano Ele comandava Seria um capitão Oficial Das forças armadas Romana Amém? Então ele era uma pessoa De prestígio De status Mas no entanto Lhe faltava O mais importante Ô irmão Sente assim O Senhor Jesus Falando com você Não há nada Mais importante Na tua caminhada Do que Estar Agradando A Deus E Agradar A Deus É Dar Continuidade Aquela Obra Então A igreja Que Deus Me trouxe Para pastorear É E é pra ser Cada vez melhor Uma igreja Missionária Uma igreja Que abre Novas igrejas A igreja É isso Sejamos Ademoestado Por Deus Através da leitura Do livro Tudo que está escrito É para nosso ensino E veja como a coisa É tão séria É tão séria Que o Senhor Vai enviar Um anjo E o anjo Vai lhe transmitir Algo que não é dele Vai falar Que a solução Para ele conhecer A verdade Porque ele Ele era Talvez um Semi praticante Do judaísmo Né Então Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacob Mas ele Ainda assim Não estava salvo É isso que muita gente Não quer entender E a gente tenta explicar Pela bíblia Né O problema do relacionamento Com Deus E o problema da natureza Pecaminosa Ou pecador O camarada Nunca adulterou Ele nunca deu um tiro Ele não Ele não é um viciado Né Ele não é um Alcoólatra Mas ainda assim Ele é um pecador Cornélio Era um pecador Porque ele nasceu Em pecado Ele não Ele não Ele poderia não ser acusado De delitos Pessoais Né De pecados Mas o estado Da sua natureza É isso Que faz Com que a bíblia Coloque todos os homens Né Numa condição Deus coloca Todos os homens No estado de condenação Não importa se ele é um bebê Que nasceu Chegou agora Mas ele está ali A coisa está lá Aquilo está lá Vocês entenderam ou não? Sim ou não? E depois A incapacidade do homem Por si mesmo Encontrar esse caminho Então Deus manda Jesus Cristo Não tem mensagem Mais linda Do que a mensagem Da salvação Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Glórias a Deus Por isso Se a pessoa diz Eu vou só cantar Na igreja Não serve Você não foi chamado Para cantar Você foi chamado Para pregar Anunciar A boa nova Você pode pregar E cantar Mas se só canta Meu irmão Minha irmã Na nossa igreja Não serve Eu estou dizendo Eu estou Tá Então realmente Talvez uma outra igreja Eu estou sendo sincero A coisa é muito séria Eu quando cheguei no Gramaço Tinha grupos Tinha pessoas né Mas os pastores Começavam a pregar Eles saiam É Começava É ou não é Começava a palavra Quem lembra Os mais antigos Reinaldo Tinha uma banda de música Mas daqui a pouco Pra lá pra cá Ah não Não deu não Não deu não Eu tenho uma bíblia Eu tenho uma palavra Eu tenho a história Do que significa Ver uma igreja E uma igreja É gente que foi A cruz Tá Foi lavado No sangue do cordeiro E sabe que existe Um céu Existe um inferno Existe demônios Existe anjos E a única coisa Que vai desfazer A obra de Satanás É a pregar Que Jesus salva Jesus cura Jesus liberta Leva para o céu Morreu pelos nossos pecados Foi sepultado Ressuscitou Tá à direita de Deus E vai voltar Então precisamos Abandonar a apostasia E abandonar o mundo E ser crente Que vai subir Porque tem crente Que fica Mas tem crente Que vai Por isso meus irmãos Vamos ficar firme Nesse evangelho E aqui você vai observar Nesse capítulo 10 Que muitas Muitas Nada do que Cornélio Quer dizer O anjo foi lá Imaginou um anjo Foi lá Mas o anjo não pôde Pastor Celso Dá testemunho Falou assim Olha tem um cara aí Então um tal de Pedro Tá certo? Ele tá lá na cidade de Jope O anjo sabia das coisas Né? Tava informado Amém? Ele tá lá Mas o anjo Não evangelizou Esse homem Observou claramente Durante uma visão Cerca da hora A nona do dia Um anjo de Deus Que se aproximou E disse Cornélio Esfixando Nele os olhos Possuído de temor Perguntou O que é senhor? E o anjo lhe disse As tuas orações Subiram Tal, tal, tal Mas você olha só Agora envia mensageiros Já jude Banda chamar Simão Que tem por sobrenome Pedro Ele está hospedado E disse O lugar Era na beira do mar Também Que era Tá lá em Jope Mas o anjo Não pode fazer mais nada Se depender Dos anjos Nós vamos Para o inferno Porque não é a missão deles Não é que os anjos Queiram que A gente vá pro inferno Não É que Deus não deu A eles isso A quem o senhor Dá essa prerrogativa A um pecador A um pecador É uma samaritana Que conhece Jesus E vai anunciar É um ex-demoniado De Gadara Que é liberto E vai anunciar Meu amado irmão Eu não sei se você Aceita Ou tem dificuldade Com o que eu estou pregando Mas eu vou continuar Pregando no gramacho Isso O púlpito do gramacho Vai continuar pregando O que eles pregaram Glória a Deus Amém Você quer continuar Sendo um crente Beber a vida toda Isso não é bíblico não Você quer continuar Sendo um crente Carregado Não é isso não Você é levantado Para carregar outros Você é levantado Para dar luz A outros Você é levantado Para se movimentar Ter preocupação diária Sobre milhões E milhões E milhões E milhões E milhões E milhões E milhões No mundo Que estão descendo Nas trevas Então isso muda O sentido Da nossa vida Você pode ser diplomata Você pode ser empresário Você pode ser O que for Mas é para ser Um meio Naquele ambiente Do trabalho Que você está Quem está entendendo Diga comigo Glória a Deus Pastor Celso Olha só Pastor Anderson Levanta-te Pois desce Vai com eles Nada duvidando Porque eu os enviei Eu quem? Não Eu queria ouvir vocês Falar O Espírito Santo Eu queria ouvir vocês Falar Quem? O Espírito Santo Quem? O Espírito Santo É ele quem manda Na nossa vida É ele quem manda No ministério É ele quem manda Na igreja É ele quem envia A nossa igreja É ele que está Levantando pastores Novos pastores Virão aí Novas pastoras Virão aí Novos missionários Virão aí É ele quem faz isso Vou perguntar um negócio Quem é que quer Entrar no céu? Fica firme Quem quer entrar no céu? Fica firme Quando você Deixa de ser um crente Carnal E passa a ser Uma pessoa espiritual Você vai estar Atento A promessa De que Jesus Cristo Ele vai voltar Para nos introduzir Josué Em alguns aspectos Ele é um tipo De Jesus Ele pega aquele povo E vai introduzir Em um lugar especial Que Deus prometeu E isto já aconteceu Isto já é fato Isto já é história Então se Deus cumpriu Através de Josué A promessa De introduzir Na terra Que Deus Sobre juramento Prometeu A Abraão Então nós podemos Pular Podemos vibrar Porque também Deus Que na plenitude Dos tempos Mandou Jesus Cristo E ele já veio E ele Foi a cruz E ele já morreu Mas ele também Já ressuscitou E ele voltou Para o céu Aleluia E ele Há de voltar Eu quero que Satã Ouça isso Os principados Ouça isso Os demônios Ouça isso Toda a legião Infernal Oh diabo Teus dias Estão contados Sabe por que? Porque de acordo Com a Bíblia O céu vai se abrir E Jesus Cristo Nosso Josué Há de voltar Tudo aponta Para a volta Dele E o crente Que é crente Como foram Os crentes do passado Eles estão Com os pés Na terra Mas a mente Está no céu E o Espírito Santo Dentro deles De acordo Com o Apocalipse O Espírito E a igreja Estão dizendo Ora vem Senhor Jesus 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 A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 versículo 7 Pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abris-se-vos-á Todo aquele que pede recebe E o que busca encontra E o que bate abrir-se-lhe-á Esse Jesus Ele tem feito Tantos milagres Na nossa igreja Que se nós Fôssemos Catalogar Nós iríamos Tomar Horas E dias E até meses Para contar Tudo o que Deus Tem feito Nesse ministério Eu quero que você Agora acompanhe Um trecho De testemunhos De pessoas Que tem sido Muito abençoadas Através das campanhas Que acontecem Todos os dias No templo central Da Assembleia de Deus Em Gramacho Veja só O que Deus está fazendo Neste lugar Olha aí Queremos louvar a Deus O Espírito Santo Encontrou espaço Me convenceu E a gente Deu início A esse projeto Jesus em Minha Casa Aqui onde eu moro E a resposta Das orações A presença De Deus A ação Direta Do Espírito Santo Num trabalho Incansável De recuperar As almas Foi manifestado Aqui E a gente Pode testemunhar Assim que Deus fez Coisas grandes A partir Desse primeiro dia Então Na última Quinta-feira A gente começou Esse trabalho Apenas com oração Eu, meu filho E mais o Samuel Que estava aqui Por causa da restrição De não poder De casa em casa E a gente fez O culto normalmente A oração O louvor A oferta Tudo Todo procedimento E o vizinho Ficou da janela Assistindo o culto A gente percebeu Que tinha uma janela ali Direcionada Para a nossa casa E no sábado Pela manhã Ele tocou a campainha Aqui Perguntando se era aqui Que estava tendo culto Que ele Mas a esposa Ouviram a oração E ficaram ali Percebi que eles Chegaram o tempo inteiro Do culto na janela E aí expliquei Para ele O que era O projeto Jesus em minha casa Como que eu cheguei Na igreja Quem era o nosso pastor Aquele processo todo E ele foi me contando Que estava precisando Muito de Jesus Que já está há muito tempo Afastado De Jesus e da igreja Não só ele Como a esposa Que na outra semana Ele queria participar Do culto E aí a gente Convidou ele Realmente para estar aqui Para participar Do culto com a gente E depois que ele Foi embora A gente Realmente só Soube Render graças a Deus E louvar Porque foi realmente Uma obra tremenda Do Espírito Santo Esse casal Querer Jesus E a partir da oração O trabalho de oração E aí a gente louva a Deus Mais uma vez Pela vida do reverendo Porque a gente Assumiu um compromisso No dia do batismo De se associar De verdade A visão Sendo fiel dizimista Ofertante Participando dos cursos Da igreja dos cultos E toda a programação Então de alguma maneira A gente tem que participar E o projeto Jesus em minha casa Era algo que estava Muito acessível E ainda está Para qualquer pessoa De repente Você não é um atleta Eu não era um atleta Eu não posso participar Da missão no esporte Literalmente lá Participo através Dos dízimos Das ofertas Dos votos Mas não posso atuar lá Literalmente Porque eu não sou um atleta Mas no projeto Jesus em minha casa Eu tenho a casa Eu vou dirigir E Deus assim Honrou de uma maneira Tremenda Que gerou uma alegria Muito grande No nosso coração E isso foi uma bênção Tremenda na minha vida Porque é algo Que a gente vem buscando E também Por conta da pandemia Desse vírus O sistema judiciário Está parado Não tem ninguém funcionando E eu já tinha recebido O ganho de causa Mas ficou impedido De receber Por causa da paralisação Do sistema judicial Que ainda está parado Mas Na sexta-feira Pela manhã Eu recebo Uma mensagem Da advogada Dizendo que era Para eu ir ao banco Sacar o valor Que já estava disponível Então tudo depois De uma decisão De obediência A visão que Deus Deu ao nosso pastor Que é um grande Homem de Deus E nesta mesma semana Dois dias antes Do culto começar Deus deu um livramento Ao meu pai Num acidente de trânsito Ele pela calçada Tudo direitinho A moto atropelou ele A moto caiu Fechada pelo carro E graças a Deus O Senhor o livrou Da morte E a gente está aí Podendo dar glórias A Deus E se alegrar ainda Com a presença dele Na terra E mais uma oportunidade De ele se arrepender E entregar a vida Para Jesus Então reverendo Nós queremos louvar Deus pela vida Do Senhor E pedir que o Senhor Continue insistindo E tendo paciência Com a gente Porque o Espírito Santo Vai encontrar mais corações Aberto Para esse projeto Avançar Glória a Jesus Olá Você conhece o nosso canal No Youtube A Dgramacho TV Aqui você tem acesso A mensagens pregadas Pelo nosso reverendo Estudos bíblicos Cultos ao vivo E assiste o programa Mundo Real Que vai ao ar De segunda a sexta Às 15 horas E ainda fica por dentro De tudo que Deus tem feito Neste ministério Divulgue a palavra de Deus Através do nosso canal Siga nossas redes sociais No Instagram E Facebook E nos ajude A divulgar a mensagem De Cristo Levando esperança Aos corações Acesse agora A Dgramacho TV E tenha acesso A todo o conteúdo Disponível Deus te abençoe Shalom Se você tem algo Que parece impossível Aos olhos dos homens Eu afirmo para você Que para Deus Nada Absolutamente Nada É impossível Se você tem uma Causa impossível Eu quero apresentar A você Jesus Aquele que não Perde batalhas Aquele que é Especialista Em causas impossíveis Esse Jesus Ele é o mesmo E ele quer fazer Grandes milagres Na sua vida Nós vamos falar Com Deus E apresentar A sua família Vida profissional A sua saúde Se tem alguém Na sua casa Precisando de oração Sabe o que você faz? Pega o link Do programa Se você estiver assistindo Pelo Facebook Ou pelo Youtube Marca seu amigo Seus parentes E eu tenho certeza Que essa oração Vai fazer grandes coisas Acontecer na sua vida Porque ela é feita Em nome de Jesus Através da fé Nas promessas Que Deus nos deixou Vamos falar com Deus Querido Deus E Pai Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Nós oramos Ó Pai Junto com Todos os irmãos Todos os amigos As pessoas Que foram convidadas Para participar Desse momento De fé E de oração Meu Pai Nós chamamos A oração Da hora nona E nós queremos Te pedir Ó Deus Que o Senhor Faça milagres Ó Deus O mesmo Jesus Que levantou Paralítico Deu vista Aos cegos Estancou Meu Deus Aquela hemorragia Da mulher Do fluxo de sangue O Jesus Ó Pai Que levantou Um coxo Na porta Do templo Meu Deus O Senhor Que fez Maravilhas Ó Pai O Senhor É o mesmo E nós oramos Agora e te pedimos Transforma a vida De cada pessoa Que participa Conosco Desta oração Seja onde Ela estiver No hospital Em casa No apartamento No hotel No trabalho No carro Onde ela estiver Que o Espírito Santo De Deus Venha trazer Paz Meu Deus Milagre Cura Libertação E que as portas Se abram Na vida De cada um Ó Deus Pai As pessoas Que estão lutando Contra a Covid-19 Cura Essas pessoas Agora O Senhor Tem feito Tantos milagres Na nossa igreja Meu Deus Eu mesmo Sou Resposta De oração Meu Deus O Senhor Me curou Dessa Covid Que o Senhor Faça isso acontecer Na vida De todas As pessoas Ó Pai Que estão Sofrendo Angustiadas Deprimidas Meu Deus Sem perspectiva Desorientadas Ó Pai Perturbadas Ó Deus Faz um milagre Na vida Dessas pessoas Agora Senhor Que eles experimentem A glória De Deus A unção De Deus Em suas vidas É o que nós Te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Meu amigo Eu quero que você Venha conhecer A nossa igreja Avenida da Civargas 701 No bairro De Gramacho Duque de Caxias E olha só Distância não existe Quando se quer de verdade Venha Traga sua família Entre em contato Conosco Pelos telefones Que aparecem Para você E eu tenho certeza Que você vai ser Muito abençoado Um forte abraço A todos Que estão Enganjados Na missão De pregar o evangelho Através do programa Mundo Real Tá certo Que Deus te abençoe Semana que vem Estamos aqui Todos os dias Na verdade Segunda a sexta Semana que vem Estamos de novo E assim Damos sequência A missão Mais importante De anunciar Jesus Fique na paz E até amanhã Shalom Transcrição e Legendas